Que no verão chove bastante, todo mundo já sabe. Mas o que tem chamado a atenção é a intensidade das chuvas neste ano. Além da tragédia que atingiu o litoral de São Paulo nos últimos dias, várias cidades do interior, como São José do Rio Preto, Bauru, Presidente Prudente, Martinópolis e muitas outras, também já sofreram as consequências de temporais registrados entre os meses de janeiro e fevereiro. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia apontam que em fevereiro a média de chuvas no interior do estado atingiu 300 milímetros, enquanto em janeiro a média chegou aos 250 milímetros. Este meteorologista explica o motivo. Isso principalmente se deve ao estabelecimento desse canal de umidade que traz umidade da Amazônia se conectando a umidade atlântica, do oceano Atlântico, principalmente quando a gente tem passagens de frentes, fica um canal que conecta a umidade da frente fria com essa umidade vindo lá do norte do país, exportada pela Amazônia, mas já reciclada aqui também. Eventos extremos que têm refletido na vida de muita gente e trazem o questionamento. Qual a relação entre chuvas, enchentes e o aquecimento global? Olha, a gente não pode estabelecer diretamente uma relação causa-efeito com esses sistemas, essas chuvas, com o aquecimento global, né? Mas a gente sabe que essas mudanças climáticas, elas, como você está somando mais calor na atmosfera, você pode criar mais instabilidades, né? Porque esse aquecimento, ele torna o sistema mais energético, digamos assim. Diante de tantos eventos climáticos, a defesa civil de todo o Estado tem atuado com bastante força nos últimos meses, tanto por meio de ações assistenciais, como a arrecadação de donativos que posteriormente serão doados às vítimas do litoral norte, quanto por meio de ações preventivas, que têm o objetivo de prevenir acidentes que podem ser causados por conta das fortes chuvas. Então, as defesas civis de Rio Preto e toda a região aqui se mobilizaram. Então, o que vocês estão vendo aqui, né? Tudo que foi arrecadado, nós ficamos surpresos com a quantidade. Já saíram três caminhões. A solidariedade é o essencial, acho que é o que demonstra o nosso amor ao próximo, o nosso respeito para com o outro, é o que a nossa sociedade precisa. Nós recebemos as informações dos meteorologistas da defesa civil estadual, já repassamos isso para todas as defesas civis da região de São José do Rio Preto e passamos também por meio da nossa prefeitura, das prefeituras, através do setor de comunicação social, para que informe a população, para que se prepare quando as tempestades temporais estão para chegar. Ações necessárias e de grande importância, que inclusive podem salvar vidas diante de um cenário climatológico tão imprevisível. E nesses últimos 90 dias, realmente, a região aí de São José do Rio Preto, todo o norte do estado, desde Franca até São José do Rio Preto, Botuporanga, a gente tem aí chuvas bem consideráveis acima da média. Ações necessárias e de grande importância,